Música Mano Eu não sei, mas... Mas eu não faço um vídeo de... De um vídeo perórico Mas outro vídeo que eu vou jogar hoje É o Super Mario Kart 4 É o Super Mario Kart 4 E na verdade... Esses são os mesmos gráficos do jogo original E... Tem as portas que estão de cabeça para baixo Mas então... Se vocês gostam desse vídeo, deixem aquele R no like Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber notificações aqui do canal Ok? Então... Vamos nessa e bora logo começar essa bagaça aqui De... De terror Aqui Vamos ver Bem, estamos aqui E... E começamos aqui porque tem uma placa no... Diretamente na frente Tá E aqui... Tá... Eu acho que aqui deve ser o... O lado de fora do castelo Sabe? E por que não tem árvores? Mano, no jogo original tinha árvores Mas... E a do jogo de terror? Não tem árvores nenhum? Olha isso Ah... Tem um shift que... Que dá para correr Mano, eu... Eu... Eu não gosto dessa risada do Boston, não Ah... Sabia que tinha a lanterna Tá... Se eu não me engano aqui deve ser onde tem... Mano! Eu ando sobre as águas Mano, nesse... Mano, no... No jogo original onde o Mado ele nadava na... Na água É que nem no jogo original do Mado Mi A4 Mas aqui nesse jogo de terror eu acho que não É... É água totalmente congelada Parece... Água congelada mesmo, né? Então... É... Então vamos lá... Aqui deve ser o castelo da... Da... Da Peach Tá... Aqui está a porta Mano, se... Se eu não me engano a... As portas... Se eu não me engano a... É... As portas... Olha... As portas estavam de cabeça para baixo, mas... Não ficaram normais De cabeça para baixo O que que aconteceu? Tava bugando? Nossa... Veio... Tá... Entramos no... No castelo... Tá mano... Bom... Aqui... Eu vou derrotar o... O... O Rei Bobiomba que está lá Pronto... What the... Mano... Deu nada, apareceu a imagem lá da colina do... Que é o lugar do Bobiomba Tá... Tô tudo preto aqui que aconteceu... Ah... Nossa... Mano... Eu... Eu achei que o jogo estava travando, mas não... Tá... Esse deve ser a Bobiomba Battlefield, né? É... Aparentemente não tem ninguém... E não tem nem caixas aqui para eu quebrar... Ah... Mano... É o Gomba, rapaz... Mano... Olha para a cara do Gomba... Não, não... Eu não... Eu não quero chegar perto do Gomba... Eu não quero... Mano... Eu não quero chegar perto daquele Gomba... Ai... Meu Deus... O Chomp... Mano... Algo terrível vai acontecer comigo... Ai... Meu Deus... Ficou assim... Quando você aperta Ctrl... Você se... Se agacha e transloca... Ah... Não deu... Eu vou ter que fazer alguma coisa para eu... Tem que... Ah... Não tem caminho... Olha... O caminho está bloqueado... Como é que é? Mano... No... No jogo original... Quando você... Sobe aí... No jogo original você escorrega... Mano... Isso não faz sentido a... A deste jogo aí, não... Isso não faz sentido... Mano... Eu... Eu estou vendo que eu vou... Que eu vou me dar mal nessa... Não é... Oficialmente o Mario... Eu sou na verdade o... O... Aquele personagem lá dos episódios... Que eu trouxe... Aqui no meu canal, sabe? Que é dos episódios entre o FBE... Não é que eu sou... Is... Mano... Mano... Mano, eu não acredito que eu tomei um susto... Que que foi isso? Ah, eu ganho... Agora eu tô ficando arrepiado, nossa, eu, mano, por favor, eu não quero, eu não quero, peraí, esperei que eu já volto, olha só, eu já tô me treinando e, olha, já arrepiou meus pelos, eu, eu, eu já volto, eu já volto, eu já volto, eu já volto, mano, eu preciso, mano, eu vou embora, eu não acredito o que eu vou fazer, eu tomei um susto por causa daquele burro maldito que apareceu na frente ele deve ser um burro preto, negro, negro, tive um susto maior apenas, vocês imaginavam porque o grito que eu, que o próprio eu fiz bem, minha gente, eu, eu, eu tive que abaixar o volume, porque eu não aguento mais esse barulho na, e já acabou de, de fazer isso com meu coração e acabou comigo mano, eu, eu sei que eu vou me dar, que eu vou tomar outro susto por causa daquele burro maldito que apareceu na minha frente na primeira vez, só sei tá, eu tô olhando pra baixo, mas não aconteceu nada de repente ele tá pulando ou tá, ele tá pulando ou tá, ou tá só, lindo mano, eu só espero que eu, de novo esse barulho, de novo esse barulho, eu não, eu não aguento mais esse barulho aí, rapaz, eu vou vou dar na cara nesse fantasma aí, tá, só olha pra baixo, não, não olha, não olha pra baixo, não olha pra baixo, não olha pra baixo tô indo diretamente, mas não tô olhando, não estou olhando pra frente, não ah, haha, olha que ele tá aí, é o rei bobiomba, rapaz ô rei bobiomba, você vai ficar aí ou vai, ou vai me derrotar vai ficar aí ou vai me derrotar você tem duas escolhas vai ficar aí, ou vai me derrotar hã? são duas escolhas, meu amigo é sério que você vai querer me encarar? é sério que você vai me encarar de vez, rapaz? tá, eu cheguei pertinho nele e nada aconteceu tá, o que que é isso? tá, tô tô no mundo tô num lugar aleatório tá, o que que vai acontecer agora com ele? não sei mais tá, eu tô eu tô correndo a quilômetros daqui mas o que que vai acontecer, olha tá, realmente ele falou que eu queria matar ele por uma explosão que ele vai dar é sério isso? hã, é bem na lava é sim, é sempre na lava ele vai explodir? nossa, explodiu, rapaz ah, meu Deus, é uma estrela é na verdade uma estrela ruim, velho mas eu acho que isso daí é na verdade um final ruim desse, desse jogo olha é ele tá pulando do que? tá brincando de pular? pula, é parece coelho? então, olha só essa estrela ela tá muito brava, olha só a cara dela a cara dela de brava, hein? porque afinal é um negócio ruim que você próprio fez na vida que na verdade o RBR ele já fez coisa ruim que ele só matou o Rei Bobiomba por uma explosão dramática que o Rei Bobiomba fez de vez aquela estrela ali normal é na verdade um onde vem por coisa boa na vida ok, esse deve ser o quadro lá no... que é o mesmo quadro lá da fase de fogo no jogo original, tá? que é do mesmo porque tinha um dos episódios entre o RBR lá que ele já tinha lá feito a fase do fogo dele tentar conseguir chegar lá e ele foi melhor ou fracassado? era aquele vídeo chamado lá ele é o melhor ou fracassado? ah ah ah, assim se eu não me engano esse deve ser o ah se eu não me engano esse deve ser o aquele esquadro lá da da do lado esquerdo lá entre da porta que leva para Bobiomba Battlefield que é naturalmente essa lá na na segunda é eu acho que sim bem eu quero que eu trago a a segunda parte que é entre o final ruim disso então então só deixa o R no like aqui se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber notificações aqui no canal então faça a parte 2 entre no final ruim então falou para vocês e tchau 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 tchau